Com aqua kids, toma banho é brincadeira de criança, é só bem bloco J-Boom, com aqua kids Mel e giratol, erva doce pra telã, carinho pra criança, de noite de manhã Cabelo mais saudável, com brilho bem macio, pureza na cabeça dos enjinhas Banho divertido é com aqua kids Aquakids naturals, a pureza que passa pela cabeça deles J-Boom, com aqua kids Naturals